Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E esse é o primeiro vídeo da série de três vídeos de introdução ao urbano Vocês têm visto que eu tenho feito vários vídeos de urbano aqui no canal A patinação urbana, que é andar pela cidade E aí teve um vídeo que eu fiz do meu novo patins de três rodas da Rondar E muitas pessoas ficam falando, nossa cara, como você freia, como você freia Aí eu fiz o vídeo, como frear de patins de três rodas E acabei explicando algumas coisas de como que eu penso, como que eu ajo fazendo a patinação urbana E aí me veio a ideia de fazer uma série totalmente para iniciantes Cara, você já anda pela rua, pula, sobe e desce calçada? Esse não é um vídeo para você Se você quiser, deixa seu like, seu comentário, a sua força aí E fechou! Esse vídeo é para a pessoa como? Qual que é a característica da pessoa? Ela está em um lugar igual esse, aqui igual a rodela Ela sabe patinar aqui Ela sabe patinar, a passada certa, para, postura correta Ela sabe patinar E aí o que ela quer? Ela quer sair desse chão liso, desse conforto dessa rodela Ou de uma ciclovia, ou de um parque que ela anda E atravessar a cidade Ou, quem sabe, ir para o trabalho patinando Ou apenas patinar de noite Urbana, noite é irado Ela quer sair dessa zona de conforto Então a ideia da série desses três vídeos É introduzir a pessoa para esse tipo de rolê Fechou? E nesse primeiro vídeo, a gente vai falar de duas coisas Que são, assim, ó Cruciais para você fazer o rolê urbano Principalmente no Brasil, né? Que são A primeira coisa que a gente vai falar é Chão irregular Eu vou explicar para vocês como passar em chão irregular E como subir e descer calçada Beleza? Então a gente vai começar com o chão irregular, tá? E como também passar fora o chão irregular Vai entrar junto grama, por exemplo, aqui, ó Tem uma grama Imagina que você está fazendo o rolê urbano E aí você tem que entrar numa grama Tá vendo? Por exemplo, assim Ó Entra numa grama Como fazer isso? Como que você entra na grama com segurança? Entendeu? Então vamos lá Chão irregular Que vai contar com a grama também Aqui, ó Nós temos esse chão irregular Essas lajotinhas Eu estou com chão bom para entrar ali Qual que é a postura do chão irregular? A postura do chão irregular Imagina, então, ó Vale dizer que eu estou com patins de três rodas Que passa por cima de tudo Com patins de três rodas você não tem problema com chão irregular Aliás, pessoal Com patins urbano Você não tem muito problema com chão irregular Depois eu vou apresentar para vocês Quais são os patins ideais Para você fazer o rolê urbano Ele tem umas características Os de roda de 80 As rodas são bem juntas Para nada entrar ali no meio Para não travar num chão irregular Tem muita coisa para vocês aprender Para entrar de vez na patinação do urbano Mas mesmo que eu esteja com patins de três rodas Eu vou explicar para vocês A postura correta De você passar num chão irregular Vamos lá Você não vai pegar E passar num chão irregular Mesmo com o joelho flexionado Do peito para frente Com o pé junto assim, ó Com o pé Junto Você vai manter Um pé De apoio No meu caso é o direito Um pouco À frente Do de trás É quase a mesma sensação De descer uma escada Você vai Abaixar o quanto Que você puder Manter um pé Um pouco Para frente Porque Uma perna Para frente da outra Vai ser como se o seu corpo Fosse Os seus joelhos Se o seu corpo Tivesse um amortecedor Tipo de carro Que vai passar Num desnível Olha Pé direito Na frente Pé direito Na frente Muito bem Pé direito Na frente Então Chão irregular Estou no chão liso Estou curtindo a patinação No chão liso Irado Um pé Na frente Do outro E abaixão irregular Muito bem Então Você está Fazendo o teu urban Num asfalto lisinho E do nada Tem uma calçada horrível Você vai ver Que vai vir Um chão Bem irregular E eu não estou falando Buraco Estou falando Chão irregular mesmo Uma lajotinha esquisita Um chão mais crespo Essa é a postura De segurança Então Até para a grama Olha como funciona Para a grama Um pé na frente Do outro Abaixar Com os joelhos flexionados Para fazer As molas E você entra na grama Tranquilo Olha Estou patinando Estou patinando no urban Introduzindo o urban Pá Aí um carro me fecha Eu tenho que Entrar numa grama Pé direito Da frente Olha 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 bem como está Essa roda Está paralela A essa Essa É a postura Ideal É a forma ideal Para você pegar E entrar num chão irregular Entendido isso Do chão irregular Você falou Cara Beleza Entendi Estou numa calçada Vai vir uma Lajotinha esquisita Ou um Um asfalto mais gasto Eu já sei a postura De segurança Bacana Agora Sempre tem uma calçada Subir e descer a calçada Subir e descer a guia Sempre tem Você está lá na rua Patinando com segurança E aí você vai ter que Subir e descer a calçada Vamos entender Como faz isso Passo a passo Tá Vamos lá Olha só Sabe aquela postura Que você Já faz No chão irregular O pé direito Um pouco na frente Do esquerdo E aí você descobre A tua base Você vai começar a subir Uma calçada Assim ó Você Flexiona o joelho Pé direito Um pouco na frente Do esquerdo E aí você vai Subir o pé direito Primeiro E depois o esquerdo Você vai começar a fazer isso Várias vezes Pratique isso Várias vezes Sobe o pé direito E depois vem o esquerdo Vai ter algumas situações Que o seu pé vai até bater na guia Ou na calçada Olha Olha só Devagarinho ó Levantei o pé direito Esse vai bater aqui ó Esse ficou Na guia Só que Ele vai subir Porque a rodinha da frente Vai andar Então Você vai começar A subir calçada Um pé depois do outro Olha ó Um pé depois do outro Um pé depois do outro Vale dizer Que tanto a dica Do chão ruim E de subir e descer calçada Pratique isso várias vezes Várias mesmo Antes de enfrentar O urbanão mesmo Enfrentar a cidade Entendeu? Então Só recapitulando Eu tô fazendo aqui no vídeo Poucas vezes Mas você pode fazer Mas você pode fazer várias vezes Pratique cara Pratique dois Três meses Pratique essa introdução Do urbano Esses movimentos Bastante Antes de sair andando Aí pela cidade Entendeu? Ó De novo Vou subir a calçada Vou subir uma calçada Um pé depois do outro Você vai perceber Que com o tempo Você não vai colocar Um pé depois do outro Vai ser um movimento rápido Ó Olha no movimento rápido Tive que subir a calçada E agora? E agora? Tudo que sobe Tudo que sobe Desce né? Tudo que sobe Desce Exatamente A mesma postura De chão irregular E de subir a calçada O pé de apoio na frente Pé de apoio na frente Você vai Descer um pé Depois puxar o outro Pra subir Um pé depois do outro Postura Pra descer um pé depois do outro Olha como eu mantenho meu pé Olha Essa roda da frente Quase que na roda de trás Essa roda de trás aqui Então vocês entenderam agora Que essa postura aqui Essa postura É a postura de segurança É minha postura de segurança Eu subo na grama Eu subo a calçada E ando na grama Um pé Um pé pra frente do outro Nunca com os dois pés juntos Entendeu galera? E é isso Nesse primeiro vídeo A gente vai estar falando basicamente disso Piso irregular E Como subir E descer calçada Vamos dar uma recapitulada No descer a calçada O que acontece Você pode Tanto Deixar Confiar na tua postura E só deixar descer Só deixar descer Só deixar descer Como Levantar O pé direito Primeiro E o esquerdo Descer sozinho Olha Levanta ele antes Tipo um pulinho Levanta ele antes Você levanta ele antes Tipo um pulinho Tá ligado? Cara Tá um vento Se tiver um pouco de chiado Vocês me desculpam E é isso galera Esse é o primeiro vídeo Da série de três vídeos De introdução ao urbano Vocês estão assistindo Esse vídeo Que saiu agora Sexta-feira Às dez da manhã Então a segunda parte Dessa série Sai na próxima terça Às dez da manhã E o último vídeo Que é na outra À sexta Às dez da manhã É eu fazendo um urban Bem iniciante Um urban bem iniciante Explicando Todas as técnicas Pra você Todas Tudo que a gente fez Principalmente Dessa primeira aula Chão irregular E subir e descer calçada Beleza? E é isso galera Se vocês precisarem De patins Cara Não tem nem o que dizer Né? Go roller Pode chamar a gente Aqui no whatsapp É a loja Que patrocina o canal É a loja Que me patrocina Eu trabalho lá Graças a go roller Todo esse trabalho Está sendo feito Beleza galera? Aqui ó Tá o whatsapp Manda um salve pra gente E é isso Eu aguardo vocês Terça-feira No segundo vídeo De introdução Ao urbano E é isso Dois Dois Tchau, tchau.